Essa notícia que eu trago pra vocês aqui é bastante curiosa, porque se por um lado Bolsonaro é idiota, ignorante a respeito da história e do conhecimento científico, essa notícia vai mostrar pra você que nem por isso ele deixou de tomar as devidas providências no passado. Isso porque fica cada vez mais claro que Bolsonaro pinta e borda cometendo crimes sucessivos porque tem confiança em quem colocou na Procuradoria-Geral da República há um tempo atrás. Augusto Aras foi nomeado por Bolsonaro, ignorando as recomendações da lista tríplice do Ministério Público. Não por acaso. Essa matéria vai esclarecer isso pra você. Se você tá me conhecendo agora, meu nome é Rony Telles. Aqui a gente faz oposição sistemática a essa onda de culto, ignorância e irresponsabilidade criminosa que chegou à presidência na figura desse homem que lá está agora. Se inscreva no nosso canal pra ajudar a gente a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Nós atingimos, enfim, o marco de 80 mil guerreiros aqui nesse fronte de batalha. Ativa o sininho pra você ficar sabendo sempre quando tiver vídeos novos no canal. Mas, principalmente, pra que esse vídeo aqui tenha um bom desempenho, você precisa clicar no like, que é de graça, e comentar aí embaixo. Você acha que Augusto Aras, a única pessoa que pode definitivamente processar Bolsonaro pra que ele possa ser eventualmente deposto ou preso, está passando pano pra Bolsonaro? Você acha que é só fraternidade? Ou você acha que tem alguma coisa por baixo disso? Comenta aí que a gente vai estar lendo assim que o vídeo for publicado. Fala, cara. Você já agradeceu o João pela chamada que ele fez no canal dele? Nossa, ainda bem que você lembrou. Pois é. Agora vai pra lá. Beleza. Galera, eu preciso, antes de qualquer coisa, agradecer ao João do Portal Clique Política pelas duas chamadas que ele fez no canal dele, convidando vocês pra conhecer o nosso canal. Muito obrigado, João, do Portal Clique Política. E se você acompanha o canal Roniteles e não conhece o canal do João, apesar de que é difícil, um canal bem grande, que faz um trabalho sensacional de combate à ignorância aqui na internet, recomendo. Passe lá, conheça o canal do João, Portal Clique Política. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Aproveita também, já falei várias vezes, se você não conhece o canal do companheiro Rogério Antabliã, vou deixar o link aqui embaixo também pra você assistir uma live sensacional que a gente fez, nós três, no canal do Rogério. Beleza? Os dois links estão no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Agora vamos dar prosseguimento. Muito bem, meus amigos, eu trago pra vocês aqui uma síntese publicada pela revista Veja que disse que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está sim numa corda bamba. Isso porque ele vem sendo pressionado, vem sendo pressionado por nós aqui do YouTube, mas já que talvez ele não assista nossos pequenos canais, ele também vem sendo pressionado por parlamentares e até por integrantes do próprio Ministério Público que já entraram com ações bloqueando medidas tomadas por Bolsonaro. Todas essas manifestações populares cobram de Augusto Aras uma atuação mais dura, uma atuação efetiva contra os desmandos cometidos por Jair Bolsonaro, em especial agora na condução desse problema de saúde que assola o país. Como eu disse a vocês, os próprios procuradores do Ministério Público já barraram algumas decisões catastróficas tomadas por Bolsonaro, como a de veicular aquela propaganda chamando as pessoas pra rua, ou a de liberar as igrejas e as lotéricas pra funcionarem durante esse período de reclusão, dizendo que se tratavam de serviços essenciais. A lotérica talvez seja um serviço discutível, porque viabiliza depósitos, saques e pagamentos de boletos pra aqueles que não usam internet, mas as igrejas definitivamente não há discussão sobre isso. Seu contato com Deus pode ser feito da sua casa sem maiores problemas, principalmente ele sabendo da situação em que você se encontra. A reportagem reitera que Aras não estava entre os nomes indicados pela instituição do Ministério Público à presidência para a sucessão de Raquel Dodge, que era procuradora anterior a Augusto Aras. Nessa segunda-feira, este homem que agora ocupa o Ministério Público e que tem o poder de barrar Bolsonaro, se posicionou contra o fechamento das rodovias que os governadores tentaram implementar a revelia do governo federal. Augusto Aras deu uma entrevista ao Radar, onde disse que a imposição unilateral de medidas, tendencialmente voltadas ao fechamento de fronteiras, aplicada nos estados, ultrapassa os limites que eles têm para legislar sobre o trânsito e transportes e normas gerais de proteção à saúde. O que ele não fala é que os estados estão fazendo isso porque não tem uma coordenação eficaz do governo federal. Pode até ser, sim, que alguma ou outra medida tomada pelos estados possa ter ultrapassado esses limites, tudo bem. A questão é que eles estão fazendo isso porque não há uma determinação séria que venha de cima. Bolsonaro, como líder desse problema, como o chefe da presidência, não ajuda em nada. Só atrapalha, como eu disse no vídeo anterior, Bolsonaro é oposição ao seu próprio governo. E até mesmo o ministro Capanga da milícia, o ministro Babade, bandido no exterior, Sérgio Moro, já se rebelou contra Bolsonaro. Na verdade, eles estão agindo razoavelmente em nome do que se espera na defesa da saúde. E Bolsonaro é contra o seu próprio governo. Essa situação é insustentável. Não há outra descrição. Eu pedi para que você comentasse aí, mas do meu ponto de vista, não há outra explicação aqui a não ser uma necessidade de passar pano. Toda e qualquer situação onde você vir alguém destacar pontos positivos para se eximir de tomar uma providência com relação a pontos gigantescamente negativos é caracterizada, sim, uma defesa indiscriminada, uma defesa de passação de pano. Por que justiça não é assim? Você não fica olhando eventualmente quantas cestas básicas a pessoa doa para evitar que ela seja presa por um crime de assassinato. Crimes são crimes. Bolsonaro está cometendo crimes. E não interessa qual contexto Augusto Aras tem que agir. Essas justificativas aqui são todas vãs, são todas vagas. A matéria prossegue. Em entrevista ao jornal O Globo, Augusto Aras tentou levar a balança o outro lado e dizer que se o presidente propusesse o tal do isolamento vertical em contraposição ao isolamento horizontal, que é preconizado pelas autoridades de saúde, ele sim entraria na justiça contra o Bolsonaro, porque aí Bolsonaro estaria contrariando o Ministério da Saúde. Olha só que coisa mais absurda, porque em primeiríssimo lugar você não tem que levar nada à balança. Quem leva à balança é a justiça. Você tem que oferecer a denúncia. Caso tenha ocorrido os crimes de Bolsonaro, você tem que oferecer. E quem cuida da balança é o STF, no caso do presidente. E digo mais, pra além disso e mais importante, Como é que é? Se o Bolsonaro tivesse oferecido o isolamento vertical em contraposição, o horizontal, ele estaria contrariando as recomendações de saúde? Mas quer dizer que recomendando isolamento nenhum não está. Se o Bolsonaro recomendar um isolamento vertical, aí ele está contrariando, porque a saúde pública diz que é isolamento horizontal. Mas ele recomendando retorno ao trabalho não está cometendo crime. Ah, senhor Augusto Ares, você me desculpe. Você me desculpe se essa cara aqui não engole esse tipo de coisa. Não tem condição. Vamos prosseguir aqui. A reportagem chega ao ponto que nós destacamos aqui ontem, que uma notícia crime foi apresentada ao STF por um deputado do PT, chamado Reginaldo Lopes, que acusa Bolsonaro dessa conduta irresponsável e tenebrosa, nas próprias palavras do deputado, com relação à saúde pública. E diz que Bolsonaro coloca em risco a saúde de todos os cidadãos e brasileiros. E esse deputado fez isso para tentar boicotar o Ares, porque se depender do Ares, pelo que nós estamos vendo, o processo não prossegue. Mas, infelizmente, os ministros do STF, ou o ministro mais especificamente, Marco Aurélio de Mello, fazendo seu trabalho constitucional e não se deixando levar pela sua vontade pessoal nitidamente de derrubar Bolsonaro, fez o que é certo e encaminhou, infelizmente, para Augusto Ares, que é quem tem, afinal de contas, o poder constitucional de deliberar sobre o oferecimento de uma denúncia contra esse jabuti que está em cima do poste. Vamos ver agora como Augusto Ares reage a essa denúncia de crime oferecida pelo deputado do PT e vamos ver se ele finalmente toma uma providência para acabar com essa palhaçada que lá está. Diga aí embaixo se você acha que tem alguma chance de Ares fazer direito ao seu trabalho e oferecer, de fato, uma denúncia esta que foi apresentada pelo deputado ou qualquer uma outra contra o presidente Jabuti em cima do poste. Nós vamos ficar aqui acompanhando e traremos para você informações sobre esse processo assim que eles forem sendo divulgados. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações. A gente se vê mais tarde. Vou deixar dois cartões para você aqui e um botão para você conferir se está inscrito no canal aqui na minha mão. Fui! Fui!